Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube os meus segredos, isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, já lhe sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Sonho, já lhe sinto Que resta alguma esperança Saudade Minha vida 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 Minha vida